Oi gente, hoje a gente vai fazer aqui um delicioso enroladinho de salsicha na massa top, naquela melhor massa que você já conhece aqui no canal. E se você ainda não conhece, eu vou deixar no final do vídeo a receita completa da massa para você. Lembrando aí gente, que eu vou deixar no final desse vídeo, o outro vídeo, como fazer massa perfeita de coxinha. Então, lá tem todos os detalhes sobre essa massa daqui, não deixe de assistir lá, se você ficar com alguma dúvida, se quiser ver a massa em si com mais detalhes, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo. Assiste até o final que lá vai estar. Agora que ferveu, ainda com o fogo ligado, a gente vai marcar aqui, na abazinha de líquido, 350 ml de água e mais 150 ml de água. Lembrando aí que eu vou deixar no final a receita específica de como fazer massa de coxinha perfeita e vou deixar também mais uma receita surpresa para você. Ó, acho que vai dar aqui, vai dar uma colher de chá bem cheia de sal. Se você nessa hora quiser acrescentar outro tipo de tempero, aqui é a hora certa. Eu deixo só esses temperos, porque eu acho que assim fica perfeito. Eu não gosto com sabor de caldo, também não gosto de nenhum tempero artificial que dê gosto forte. Eu gosto daquele sabor do massinho. Agora eu levei ao fogo de novo para deixar ferver bem. Gente, é muito importante seguir a ordem dos ingredientes, para você ter um resultado perfeito. E jamais, sob hipótese alguma, jamais acrescentar algum tipo de gordura depois de colocar a farinha de trigo. Nunca. Isso dá muito errado. Não pode usar nem nas mãos para enrolar a massa. Primeiro, porque não há necessidade. E segundo, porque vai estragar a sua massa. Agora que ferveu, vamos acrescentar duas colheres de suprimeza, de açúcar, ou cristal, ou demerara. Isso é muito importante para dar qualidade na sua massa. Não vai dar sabor. Pensou que ia deixar cair, né? Não, hoje está esperto. Ó, agora que está fervidão, a gente vai colocar a farinha de trigo. Muita atenção a essa medida. Ó, na mesma aba que seria o líquido, eu vou medir na mesma quantidade. Primeiro, 350. Vou colocar e vou desligar o fogo. Ou desligar o fogo e colocar. Mas quando você colocar, não deixe ele ligado. E vou colocar mais 150 na mesma medida, tá? Vou mostrar aqui, ó. Nessa aba de líquido. Aí agora a gente vai mexer. Ainda com o fogo desligado, tá? Essa massa fica perfeita. Não deixa de fazer aí na sua casa. Preste atenção nos ingredientes, nos detalhes, assim. Tenta seguir a ordem para ficar igualzinho. É uma massa que sempre dá certo, não tem erro. Que faz os salgados fritos maravilhosos. Sequinhos, crocantes, perfeitos. Bom, vou mexer aqui para misturar bem. Vou desligar aqui só para eu terminar de mexer, tá bom? Gente, olha isso. Ainda não liguei de volta o fogo. Só mexendo. Olha que massa linda. Perfeita. Uma massa que sempre dá certo. Mesmo que você não tenha experiência em fazer salgado. Você tenta essa massa. O resultado dela é muito bom. Mesmo sem experiência, costumam ficar perfeitos. Aí agora sim que a gente misturou bem, antes de ligar o fogo, eu vou abrir aqui e vou acrescentar o queijo. Vou mostrar para vocês. O queijo é bem pouquinho. Entre 50 e 80 gramas, mais ou menos. Se você... Pode ser queijo prato ou pode ser mussarela. Depende aí do que você tiver na sua casa. Se você não tiver e quiser fazer sem ele, também vai dar certo. Só que dá muita diferença de sabor. Dá muita diferença de qualidade na massa. Então eu sugiro que vocês realmente coloquem aí essa quantidadezinha. Eu vou colocar aqui. Vou dar mais uma mexidinha e vou ligar o fogo. Está vendo? O queijo vai se integrando na massa e você vai mexendo. Olha que massa linda, gente. Perfeito. E continua imensinho. Ela ainda não está pronta. Quando ela estiver pronta, ela além de começar a soltar totalmente, ela vai fazer aqui uma crostazinha. Vou mostrar para vocês. por enquanto é só ir mexendo. E o queijo interagindo lá. Perfeito. Ele vai misturando, integrando aqui na massa. Olha que qualidade de massa, gente. Olha que coisa linda. Lisinha. Já deve estar até bem... Ó. Perfeito. Está vendo? Não gruda na mão. Pronto, gente. Olha o ponto. Ela, no caso, está fazendo essas casquinhas que grudam aqui no fim da panela e totalmente soltinha. Nesse ponto, está perfeito. Olha me queimando aqui. Totalmente solta. Só faz a casquinha aqui no fundo. então agora a gente vai colocar no caso para a travessa aqui para o tabuleiro e aí se você quiser fazer numa bancada também onde você for mexer com a massa. O importante é que ela não pode esfriar porque senão não fica legal. Então no início a gente vai mexer com uma colher de pau. Acá eu costumo usar um tabuleiro gelado para já ir dando uma quebra da temperatura. Por enquanto eu vou começar mexendo aqui com a colher de pau e depois começo a mexer com a mão. Lembrando aí a versão completa da massa você tem no vídeo que eu vou deixar lá no final. E se você ainda não está inscrito no canal aproveite e se inscreva aí. Clique esse botãozinho aí para se inscrever e não deixe de ativar o sininho. Balança aí o sininho para você estar recebendo as notificações em tempo real de tudo que a gente for lançando. O nosso canal é de utilidades e tem várias coisas interessantes para você. Lembrando que o segredo da qualidade da sua massa é sempre usar ingredientes de qualidade. Claro que eles têm que ser de qualidade porém com preço acessível. Não adianta estar fazendo uma receita e te recomendando altos ingredientes importados se eu não tenho condição de estar fazendo normalmente com eles e se você de repente possa não ter condições de comprar. Isso interfere muito porque senão acaba fazendo uma receita para poucos. E o que não é legal é você tentar ter a melhor qualidade possível mas com produtos acessíveis para o nosso público. Temos uma farinha comum uma farinha de trigo comum dessa de mercado não foi usada aqui no caso uma farinha premium específica de pizza ou de massa ou de salgado ou de pastel não foi claro que se você puder usar tudo que você puder fazer para melhorar ainda a qualidade do seu salgado com certeza é bem legal. mas aqui eu quero te mostrar que a gente consegue fazer uma massa perfeita com ingredientes bons porém acessíveis que você possa aí fazer um salgado que seja um sucesso de vendas e que tenha uma qualidade perfeita. então agora já dá para colocar a mão aqui já está com a temperatura melhor essa massa é top importante você ir apertando bem se você sentir que ela não fez bloco é porque não está boa tem que mexer nela bem para ficar um ponto perfeito mexe aí do seu jeito e mexe bastante para tirar totalmente olha que coisa linda essa massa nossa nossa massa top aqui está pronta perfeita e a gente vai começar a trabalhar no recheio vamos ferver as salsichas assim que levantar a fervura vou deixar aí mais uns 3 minutinhos com cuidado que não pode ficar com água tem que ficar durinhas ainda bem durinhas vou desligar para escorrer depois de escorrer eu levo ao fogo de novo para ficarem bem sequinhas perfeito agora é só reservar tá bom com a minha barriga dos outros e bom então vamos começar a modelar aqui os salgados bom primeiro a gente vai amassando vou fazer bem assim para ficar bem uniforme eu gosto bem fofinho para dar aquele contraste da massa com a salsicha vai ficar mais ou menos do tamanho da salsicha e vai começando a fechar aí vem o mais importante tem que apertar bastante para não deixar ar dentro que é para não se acidentar na hora de fritar vai apertando bem perfeito aí depois que apertou bem vamos fazer assim para ele tomar aqui um jeito e deixando esse pedacinho aqui o bundinho da salsicha de fora tomando sempre aqui o cuidado apertando ele direitinho para não acontecer de entrar perfeito vamos montar outro aqui 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 Se sobrar, a gente tira. Gente, isso aqui vai ficar muito gostoso. É muito lucrativo. E muito fácil de fazer. E com a massa top. A massa dos sonhos. Apertando para tirar o ar. Apertando bastante. E agora ajeitando ele. Ajeitando assim as bandinhas. Vou chegar esse mais para cá para ficar mais bonitinha essa ponta. Vou apertar mais um pouquinho. Eles ficam tão perfeitos que não precisa empanar. Não vejo a menor necessidade de empanar. Agora, é claro que se você preferir o sabor empanado, aí no caso é só empanar. Então, agora a gente vai fritado. Lembrando sempre, não adianta você ter aí uma super massa e usar um óleo que não seja de qualidade. Ou usar um óleo velho, que aí não vai ficar legal. Então, eu geralmente uso óleo de girassol ou de algodão. Esse pode ficar um pouquinho mais desse lado. Foi o último que você colocar. Olha, é de provar aqui no nosso enroladinho de salsicha na super massa, na massa top. Na minha melhor massa. Vamos ver aqui, vamos torcer para estar bom. Será que está bom? Bom demais. Prepara de hoje e vai ficando por aqui. Para a gente curtir essa delícia aqui. Obrigada. Para a gente curtir essa delícia aqui. Para a gente curtir essa delícia aqui.